Fala do Luan, por favor, a gente tem que saber. Tainá, então, o Luan é um personagem que até então gerou muita polêmica de dizer será que morreu, será que não morreu, será que tá vivo, será que não tá vivo. Eu acho muito errado eu falar que o Luan tá vivo e não criar um conteúdo com o Luan, tá ligado? É como se eu estivesse falando pra você, igual eu falei com a Valentina dentro do jogo. Que a menina não morreu, mas ela não vai voltar nunca mais também, tá ligado? Eu prefiro dizer que o Luan morreu, mano, só que, só que, o Luan vai ser o primeiro personagem que eu tenho, que eu criei, claro, que eu vou fazer um puta, puta produção de vídeo pra montar a história dele, tá ligado? Início, meio e fim. Muita coisa que às vezes eu não criei com ele em live, eu posso mostrar em vídeo, mano. Diversas teorias, umas paradas que assim, pode ligar o Luan ao Conor, como que foi, tipo, a relação, vamos supor, Luan e Boltz que ninguém viu em live. Ia ser muito da hora, mano, só que assim, vai ser tudo full vídeo, tá ligado? Não vou querer fazer nada em live. Aí, pra quem não conheceu o Luan, conhece por vídeo, e pra quem achou que conheceu tudo, vai descobrir muita coisa no meio desses vídeos, tá ligado? Acho que ninguém esperaria, tipo, o Conor e o Luan envolvidos na mesma história, e vai ser, mano. E vai ter isso aí, vai ser muito foda. Inclusive, eu vou fazer com o Misha, ele que vai me dar essa moral. A gente só tem que começar a pensar junto. Pretende voltar com o Luan mais pra frente? Ah, mano, pra te falar a verdade, não pensei nessa possibilidade, não.